E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo uma pequena garota chorando por ajuda no meio de uma rua que está um completo caos. Ao seu redor todos estão correndo tentando se salvar dos prédios que estão desmoronando, destruídos pelo que parecem ser galhos de uma árvore gigantesca. Em seguida uma voz narra a situação atual da Terra. A voz diz que nenhum ser humano havia imaginado que tal evento poderia acontecer, nem mesmo em seus sonhos mais loucos. Ao fundo vemos que os prédios foram tomados pela natureza. O mundo está deserto e parece que não há sobreviventes humanos. Cidades e vilas agora consistem em prédios antigos abandonados, enferrujados e desmoronando. A voz diz que dois anos atrás, do nada, as plantas que deram vida aos humanos mataram todos em seu caminho para assumir o mundo. Seus galhos engoliram uma cidade após outra. Em apenas uma semana eles mataram a maior parte da população do mundo. Da mesma forma, em Yuan, 80% do mundo estava coberto por plantas. Agora já fazem dois anos desde o primeiro ataque das plantas. Um homem chamado Yang Hao e sua filha chamada Yuan perderam a última evacuação que ocorreu durante o ataque e ficaram na cidade sem ninguém por perto. Desde então eles têm tentado sobreviver sozinhos na cidade abandonada. Yuan está na floresta olhando fascinada para um filhote de cachorro quando de repente seu pai Yang chega eufórico segurando ela. Ele está bravo com ela por ter fugido de sua zona segura sem contar a ele. Enquanto ele a repreende, Yuan foge perseguindo o cachorro. Yang a segue pedindo para ela parar porque é perigoso na floresta, mas a menina não ouve. De repente seu relógio começa a tocar indicando que o sol está prestes a se pôr. Isso deixa Yang ainda mais nervoso porque as plantas saem durante a noite. Eventualmente ele vai fundo na floresta, onde vê sua filha na frente de uma estrutura parecida com uma árvore gigante. Os galhos da árvore estão envolvidos em torno de corpos humanos mortos que ficam pendurados. Os galhos estão se movendo e parecem estar comendo os corpos mortos. Um galho se abre amplamente para eles, fazendo com que os dois corram para longe, mas eles são perseguidos pela floresta. Logo outros galhos rastejam pelo chão atrás deles também. Yang e Yuan saem da floresta a tempo e chegam à parte da terra onde o sol ainda está brilhando. Os galhos queimam um pouco no sol e voltam para a floresta. Yang finalmente leva Yuan para casa e tranca as portas. Mais tarde ele prepara Yuan para dormir e coloca um relógio com rastreador em seu pulso para sempre saber onde ela está. Em seguida ele tenta entrar em contato com outros sobreviventes humanos por meio de sinais de rádio, mas sem sucesso. Logo ele adormece e sonha com o momento em que ocorreu o primeiro ataque. A esposa de Yang, chamada Yan, era cientista especializada em ciências ambientais e biologia de plantas. Ela e sua equipe estavam tentando criar um tipo de droga que poderia ajudar as plantas a crescerem rapidamente. Tudo isso para reverter os efeitos do desmatamento no planeta. No entanto, a droga que deveria melhorar o futuro da humanidade destruiu completamente os humanos devido a um erro de cálculo. A droga acelerou a reprodução das células das plantas, mas também libertou acidentalmente o sistema de estresse delas e despertou algo como emoções humanas nelas. Portanto, as plantas agora podiam sentir raiva e dor, se tornando extremamente perigosas. O dia do primeiro ataque foi um dia normal como qualquer outro até acontecer o que aconteceu. Nesse dia, Yang, Yuan e Yan estavam em seu carro presos no trânsito quando Yan recebeu uma ligação de seu colega que freneticamente lhe contou sobre a falha na droga. Antes que pudessem compreender a informação, o chão começou a tremer e barulhos altos foram ouvidos. Yang saiu do carro para ver pessoas correndo pela estrada. Nesse momento, ele vê um galho enorme emergindo do chão bem longe. De volta ao presente, Yang acorda com um barulho e fica horrorizado ao ver que a cama de Yuan está sendo invadida por alguns galhos. Eles o seguiram até sua casa, vindo debaixo da terra. Os galhos arrastam Yuan junto com sua cama para o chão. Yang tenta chegar até sua filha, mas ela desaparece em questão de segundos. Agora, o pai angustiado olha para seu relógio que mostra a localização de Yuan. Ele segue apressadamente os sinais e chega a um prédio antigo. Usando sua lanterna UV como proteção, ele entra no prédio. Um tempo depois, ele encontra o relógio de Yuan que tinha o rastreador. Então, ele ouve o grito de socorro dela vindo de algum lugar lá dentro. Yang corre em direção ao barulho e vê sua filha em um canto escuro tentando se salvar das plantas usando sua própria lanterna UV. Os galhos não se aproximam dela, temendo a luz. Mas antes que Yang possa alcançá-la, a bateria da lanterna dela acaba e Yuan fica no escuro, tornando mais fácil para os galhos envolvê-la. Yang joga sua lanterna em direção à filha no último momento para salvá-la. No entanto, os galhos não desistem e começam a agarrar a menina. Yang encontra um extintor no chão que ele usa para quebrar as paredes do prédio. A luz solar de fora faz os galhos recuarem. Yang cai no chão e tem uma visão do último encontro com sua esposa. Após algumas horas de devastação das plantas no mundo, Yang leva Yang e Yuan para seu laboratório, onde ela diz a eles que apenas os raios UV são o ponto fraco das plantas. Mas não há como parar a disseminação porque as plantas estão crescendo em taxa exponencial. Enquanto ela passa rapidamente pelos produtos químicos, uma parede próxima desmorona e um galho surge atacando a família. Yang tenta salvar sua esposa e filha, mas Yang é inevitavelmente arrastada. De volta ao presente, Yang ainda está no chão enquanto os galhos dos cantos escuros do quarto o arrastam. Enquanto Yuan tenta salvar seu pai, um soldado chamado Limo aparece do nada e começa a lutar contra os galhos. Logo, ele é acompanhado por um grupo de soldados que lutam bravamente contra as plantas para salvar Yang e Yuan. Finalmente, Yang ajuda um soldado confuso a iniciar um dispositivo que gera raios UV poderosos e elimina todas as plantas no quarto. Após a luta, o líder chama seu comandante e fala sobre Yang e Yuan, referindo-se a eles como dois sobreviventes isolados. Enquanto Yang conversa com o grupo, eles mostram a ele um dispositivo chamado N-2Agentia, que eles se referem como a única esperança para a sobrevivência da humanidade. Eles revelam ainda que trabalham para uma organização formada pelas pessoas de todas as nações sobreviventes do mundo chamada Forças Unidas. A Academia Central de Ciências previu que as plantas estão se tornando mais poderosas com o tempo e, em apenas dois dias, uma segunda onda de plantas destrutivas atacará diferentes partes do mundo. Se as plantas não forem detidas, causarão mais estragos do que já causaram. Portanto, os soldados, como muitos outros em todo o mundo, receberam a tarefa de inserir o dispositivo mencionado na raiz das plantas, para que as plantas monstruosas possam ser destruídas como um todo. Neste momento, um soldado recebe um sinal em seu tablet indicando que algo subterrâneo está se aproximando em alta velocidade. Todos entram em pânico quando, de repente, o chão se abre e o dispositivo que emitia os raios UV é puxado para dentro dele. O líder dos soldados, Yuan, Yang e Limu, caem no subsolo junto com ele. Eles são imediatamente atacados pelos galhos. Eles conseguem se defender por um tempo, mas então o líder do esquadrão fica gravemente ferido no processo. Antes que o grupo possa ajudar o homem, um galho enorme e perigoso se aproxima deles. Ele só consegue detectar pessoas se ouvir um barulho, então todos ficam em silêncio. No entanto, o galho se aproxima de Yuan, fazendo-a bater em uma prateleira próxima e derrubar algo dela. O galho ouve o barulho e ataca Yuan. Ela corre e a salva por seu pai segundos antes do galho alcançá-la. O galho ainda não desiste e está prestes a matá-los quando o líder ferido atira nele para chamar sua atenção. Isso faz com que o galho se enrole em torno do líder e o pegue. Ele diz aos outros para fugirem antes de pegar uma granada, planejando se sacrificar por eles. Finalmente, a granada explode, matando o líder e o galho. A força da explosão faz os outros três voarem, mas eles conseguem chegar em segurança do lado de fora e se reúnem com os outros. Antes de continuarem a missão, um dos soldados pede a Yang para se juntar a eles porque ele é um técnico que pode ser útil. No entanto, Yang rejeita a oferta. Ele começa a se afastar junto com Yuan, mas ela o para no meio do caminho. A menininha diz que quer salvar o mundo junto com Yang e os soldados. Ela persuade Yang a ajudar na missão e então os dois se juntam aos soldados novamente. Agora o grupo segue em direção à estação de lançamento, o local onde o dispositivo para matar as plantas pode ser ativado. No caminho, um soldado recebe um sinal de rádio em seu tablet que os alerta sobre a segunda onda de plantas que se aproxima. Nesse momento, o chão começa a tremer e um prédio próximo começa a desmoronar. O grupo então foge, correndo por suas vidas. Yang está confuso porque a segunda onda deveria chegar dois dias depois. Mas um soldado explica que algumas ondas começaram mais cedo do que as outras e isso acontecerá em todo o mundo. Eles entram em um ônibus enquanto os galhos começam a emergir do chão. No entanto, o último soldado que tem o dispositivo é pego pelos galhos. Ele joga o dispositivo para seus amigos e morre no processo. Os outros entram no ônibus e dirigem, mas são perseguidos. Eles logo caem de um penhasco e batem em um prédio. Eles de alguma forma conseguem sair do ônibus e o local fica em silêncio, indicando que os galhos se foram. Um soldado chamado Li diz que é porque a onda de ataque foi menor do que a que está por vir. O grupo tenta entrar em contato com o comandante, mas perdem o sinal e ficam presos. Mas felizmente, Yang nota uma torre de sinal no prédio bem em frente a eles. Eles planejam ir para o outro prédio para tentar obter o sinal. O único problema é que eles têm que atravessar uma ponte enferrujada que pode quebrar a qualquer momento. Reunindo muita coragem, eles avançam e chegam ao meio da ponte, mas antes de chegarem ao outro lado, um prédio próximo começa a cair no chão. Os soldados se preparam para o pior, mas felizmente o prédio passa somente raspando neles. No entanto, a agitação faz Yuan cair da ponte. Li a salva a tempo, agarrando-se a uma corda. Yang puxa a corda para cima para salvar os dois, mas a corda começa a quebrar por causa do peso. Finalmente, Li solta a corda para que Yang possa salvar sua filha. Ele sacrifica sua vida com um sorriso no rosto pela garotinha. Em seguida, os soldados, junto com Yang e Yuan, chegam ao outro prédio e obtêm acesso aos sinais de rádio. Eles entram em contato com o comandante, que faz um anúncio comum para eles e outras equipes em todo o mundo que estão lutando contra as plantas. Ele diz que a segunda onda de ataque chegará em quatro horas, de acordo com novos dados. Então não há como completar sua missão a tempo. Além disso, as raízes das plantas são protegidas por vários galhos ao redor delas, para que não possam plantar o dispositivo nelas. Ele ordena aos soldados que desistam e voltem para casa. Antes que a conexão seja perdida, Yang entra no alto-falante e conversa com o comandante. Ele pede ao comandante que não deixe o sacrifício deles ser em vão e continue a missão. Seu discurso chama a atenção das pessoas de todo o mundo que estavam ouvindo. Então finalmente o comandante dá sinal verde para continuar a missão. O grupo então chega à torre de lançamento e ativa o sistema para plantar o dispositivo na raiz da planta. O dispositivo é lançado, mas fica preso no meio do caminho por causa dos galhos que protegem a raiz. Da mesma forma, os outros países que estão na mesma missão também fracassam. Agora o grupo não tem mais esperança. De repente um barulho é ouvido na torre, que eles reconhecem como o barulho do vulcão próximo. É revelado que a torre de lançamento usa a energia geotérmica do magma sob o solo para se manter. Ouvindo isso, Yang tem uma ideia. Ele propõe que eles destruam o sistema de manutenção subterrânea que controla todo o magma. Isso fará com que o magma caia sobre os galhos que protegem as raízes e o dispositivo a gentia pode ser reativado. Agora um soldado chamado Guy, Yang e Limu fazem o caminho para o sistema de manutenção subterrânea com um explosivo. Mas eles logo são atacados por muitos galhos. Yang fica gravemente ferido na confusão e Guy perde a vida. Yang e Limu de alguma forma sobrevivem e Limu o arrasta para a frente. Eles chegam a uma porta onde Yang engana Limu e a tranca do lado de fora para a segurança dela. Ele pede a ela que cuide de sua filha após sua morte, deixando claro que quer se sacrificar pela humanidade. Ele então avança e alcança a sala de manutenção. Usando a câmera de CCTV na sala, ele se despede de Yuan. Finalmente o explosivo explode, matando Yang e destruindo a sala de manutenção. O magma então cai sobre os galhos que protegiam as raízes e os queima. Como resultado, os galhos enormes se despedaçam e a terra volta à sua forma original. O filme termina com Yuan, Limu e o grupo observando a cidade. Yuan narra que os seres humanos acreditam ser as melhores criaturas do mundo, mas não são nada comparados à natureza. Portanto, os seres humanos nunca devem mexer com a natureza, pois ela tem o poder de criar e destruir. Música